Estamos juntos, bom dia a todos Estou com ele aqui, Lapada Ontem ele foi para o torneio Aqui em Recife, Pernambuco A associação que é top Que é referência aqui em Recife Que é a OPE Todo mundo sonha em tirar troféu lá Lapada cantou muito Ele ainda deu 48 nos 10 E 65 nos 15 Cantou muito bem Porque lá só sobrevive os melhores É uma associação que é top Quando o torneio é feito O que eles fazem É só passarinho top Só os melhores daqui de Pernambuco Lapadinha cantou muito lá Cantou muito, graças a Deus Eu fiz algumas coisas erradas com ele Apleiração Mas isso daí é normal A gente vai aprendendo com os erros Eu achei que ia dar melhor E no caso não deu certo Mas ele cantou muito Muito, muito mesmo E o que ele fez para mim Foi mesmo que uma vitória Foi mesmo que eu tenha ganhado troféu Não cheguei a tirar troféu Mas só ele ter cantado lá Para mim já foi satisfatório Para mim Finalizou bem Cantando muito E está aí Hoje na segunda-feira De manhãzinha Dando aquele passeio com ele E é isso aí rapaziada Desisti jamais Se Deus quiser Vou tirar troféu lá Na Op Por causa que eu achei Que ele não ia cantar bem Mas ele cantou Mais do que eu esperava E está aí cantando muito Então vamos que vamos Deixa esse like no vídeo E se inscreve no canal E tamo junto rapaziada A padinha está aí A padinha está daquele jeito Aqui no torneio da OPS Cantando muito Está daquele jeito na padra Está muito bem graças a Deus Vamos ver o que vai dar Vale Vamos Vamos Vámonos 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 Evlíticos Vámonos Legenda Adriana Zanotto